Meu nome é Thiago, eu trabalho com um designer de interface na Kiris Game Studio e é a primeira jam que eu participo, toda a equipe, 7 pessoas também trabalham na Kiris, mas a gente não tá fazendo pela empresa, a gente veio por conta e tá sendo uma experiência bem bacana assim porque a equipe acho que funcionou direitinho, até no começo tinha medo de ser uma equipe muito grande e ter que, na hora de criar a ideia, ser complicado e tal, porque muita gente pinando, mas acho que rolou bacana, assim. O tema é meio, é muito legal, mas é meio profundo, assim, né, gera muita filosofia, tipo, teve um momento que a gente tava conversando e, ah, era aquela, todo mundo filosofando sobre a vida, né, porque, ah, não é, as coisas não são, o que você vê, o que você é e daí a gente tinha muita ideia, muito, a ideia de fazer um jogo que o jogador aprendesse, né, durante o processo pra ele mudar a percepção dele de um cenário. e que, tipo, a cada vez que ele jogasse, ele, ele visse que não era bem aquilo, sabe, mas todo, 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 toda ideia, escopo que a gente gerava com, com, a partir daí era muito complexo, tipo, tanto de programação quanto de arte ia ter que ter muito, muita coisa e daí a gente passou, e aí, então, e ia ficar chato também, porque a gente não conseguiu criar uma mecânica que, 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 acho que fosse prender o jogador, então a gente partiu do princípio que a gente tava fazendo uma coisa menor, uma mecânica mais simples, ter um, 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 um core básico, assim, e daí, a gente, e a gente queria, e o que, a gente achou que ia ser divertido era a ideia do, do co-op, do multiplayer, então a gente sempre queria colocar isso. Mas, foi o que a gente acabou fazendo, que foi ideia da, do, da disputa entre dois jogadores que tu, o, o item que tu pega não é pra, um power up pra ti, não é pra te correr mais rápido, não, tu vai transformar o outro, tu vai mudar como tu enxerga o outro jogador pra ele ver o cenário de rede diferente, porque pode ser tão, pode ser bom o que tu transforma ele, ele vai ser mais pesado, pode ser ruim porque ele vai cair, não pode ser bom porque ele vai ser mais forte pra quebrar o obstáculo, ou vai ficar mais leve, vai flutuar, e todo mundo na hora, assim, que a gente foi chegando nessa ideia foi, ah, todo mundo curtiu, assim, né, todo mundo, ah, essa ideia, o Jorn não tava aí, né, todo mundo apoiou, assim, todo mundo se filhou, e a gente já, até a gente tem muito mais ideia pra colocar no jogo, só que a gente sabe que não vai conseguir colocar tudo agora, então a gente criou assim, não, vai ter dois power up, dois personagens, um cenário, tanto, sabe, é isso. Até pela experiência do dia a dia, assim, a gente trabalha, a gente sabe quanto que a gente tem que cortar ou trabalhar de madrugada. E a gente não tem isso de madrugada, não vai ter, a gente tem duas madrugadas só e deu, sabe, não tem uma semana, não tem um mês, não tem, ah, vamos tocar pra frente, então, e a gente queria ter uma coisa fechada, pronto, né, que a gente não queria sair daqui com nada inacabado. Por enquanto não deu problema nenhum, né, tem até amanhã ainda, problema sério não deu, um programador fugiu e não voltou, né, vamos ver se ele volta amanhã, daí tá outro lá sofrendo, a gente só tem dois, né. E a mágica maioria da equipe era de artista e foi legal porque, tipo, foram quatro, cinco pessoas que fizeram meio que tudo em um pouco, um pedaço de cada um, sabe, tipo, um personagem que um criou, um animou, um mudou, então foi legal isso, assim, todo mundo tocou em tudo, assim, sabe, tudo foi bem, bem coletivo, trabalho, ninguém, acho que ninguém ficou triste, ninguém tava, né, desanimado, tava todo mundo alegre trabalhando, assim, tava, tava legal. É, então, eu sou o Juliano, eu trabalho junto com os gurias na Kiris, eu sou level designer e trabalho com arte técnica também. Como level designer, ele participa principalmente no início do processo de produção de um level por exemplo, eu também ajudo a produzir um environment, esse tipo de coisa, durante o processo de construção do level inteiro. Durante, então, durante todo esse processo a gente trabalha muito na parte de conceito mesmo, Photoshop, papel, trabalhamos com, aí, a partir disso, 3D Max pra elaboração dos objetos 3D e depois integração disso tudo com a Unity. Então, a gente já tem um flow, assim, bem de arte e principalmente tem arte técnica, um intermediário, assim, entre arte e programação. E o que a gente, o que eu participei bastante na Jam foi pegar tudo que os gurias estavam criando mais de arte mesmo e integrar junto da Unity e fazer com que ficasse, ficasse artisticamente aceitável, assim, agradável. Mas, o que, o que eu descobri de novo na Jam, por exemplo, foi o 2D. Eu nunca tinha usado o 2D na Unity e deu pra aprender bastante, assim. Aprendeu mais que se estivesse na sua casa, por sua conta? Com certeza, assim, tipo, nós... Ah, aprendi mais do que eu estivesse sozinho em casa aprendendo 2D porque participamos aqui todo mundo junto. Enfim, foi um trabalho, assim, de equipe mesmo. E teve todo o processo de desenvolvimento de um jogo mesmo, assim, aqui, se eu estivesse sozinho em casa fazendo um tutorial, seria, talvez, muito mais trabalhoso e muito mais tedioso e levasse muito mais tempo. Então, por isso que eu acho que a Jam, ele, meio que, otimizou esse processo. Bom, meu nome é Felipe, eu trabalho como animador na Kiris, tenho um background de game design também, formado em game design. E, bom, participei mais na... só em animação mesmo, assim, e na parte da criação do jogo, da concepção. Ajudei eu... também com a parte de criação do personagem. Mas, basicamente, é animação, fiquei o dia inteiro animando agora, tô ajudando na tela, nas telas. Mas, bom, de novo, o que eu aprendi aqui foi o pixel art, uma animação bem mais diferente. Tô acostumado com 2D e 3D, mas o pixel art é bem diferente. Como qualificaria um pouco essa diferença? Como seria? É, bom, é meio técnico, assim, mas... É limitado. É, é muito, é, ele é muito limitado, é, cada pixel faz diferença enorme na animação, sabe, na movimentação e tudo mais. E tem que ser muito pouco frame, é, tem que ser rápido também, a gente não pode ficar pirando muito, porque senão acaba estragando toda a arte, né, e isso é um, é, é, é um negócio que tem que ficar sempre na sua cabeça, senão você se enrola e estraga tudo. Mas, tá sendo legal. É, tô aprendendo também os limites que a gente tem. Tá disfrutando? Sim, sim, bastante. Porque, ah, eu não ia fazer isso em casa, sozinho, sabe, e tô vendo que eu consigo trabalhar com um grupo, fechar, fazer um trabalho rápido e ficar legal e isso aí. Uma dúvida, você falou que você é formado em game design. Game design. Mas você trabalha de animador? Eu trabalho como animador. Porque gosto também? Isso. É, eu descobri animação durante o curso de game design e acabei me especializando em animação, né. Durante o curso, ah, animação eu acho que é o que eu tava procurando, então eu fui pra essa parte. Ah, tá. Eu não sabia se é porque talvez não seja complicado encontrar um trabalho, um emprego de game designer. É, animação tem mais saída. Sim, é que no curso geralmente de game designer você aprende de todas as áreas, assim, um pouco de tudo e geralmente o cara não é muito, não sabe muito bem o que ele quer mesmo, ele acaba escolhendo uma das partes. Nem sempre é o game design. Ou vai pra programação, ou vai pra som, como eu tenho vários amigos que também fizeram curso de game design e hoje fazem propaganda ou fazem, sabe, som, fazem coisa diferente. Nada a ver com game design. Game design parece como essa profissão que pode ser, que pode dar uma saída pra muitos lugares. É, é. Vai ser. Legal. É de, tipo, todo mundo se divertir fazendo jogo, acho que todo mundo quer se divertir. E criar um jogo que fosse divertido, um gameplay divertido. E com esse tema, a gente até meio que, por querer fazer um jogo divertido, a gente ficou filosofando, um tema que pode levar, né, até a gente viu parecido com a ideia que alguns jogos tiveram aí, e pra gente ir pra esse lado mais filosófico, profundo, a gente acabou tendo ideias que iam levar muito tempo, o escopo ia crescer, a gente acabou indo pra uma ideia mais simples. E a ideia do jogo surgiu do... a faísca, sim, foi do filme A Espalha da Lei, que é a guerra entre os magos, que eles ficam se transformando em animais e formas. só que a gente inverteu, é um multiplayer, uma corrida, é um runner, que tu tem que transformar o adversário em alguma coisa, pra mudar a experiência dele, ou atrapalhar, ou às vezes, dependendo da ajuda. A gente já mostrou pra vocês aí, vocês vão ver, espero que achem divertido. A gente conseguiu terminar, é claro, pode melhorar bastante coisa, mas foi divertido aí, espero que vocês gostem. Alguém quer falar alguma coisa? A gente acabou aprendendo algumas coisas bem úteis assim na Jam, uma delas é que Dropbox e Unity não combinam. Então, se você botar, enfim, teu projeto da Unity, ela vai dar problema ao Dropbox. E que SVN é uma coisa muito importante, assim, pra agilizar o trabalho. A gente teve alguns problemas com a rede aqui local da Unisinos, pra sincronizar tanto o GitHub quanto o SVN, enfim. A gente teve que usar pendrive e Dropbox, então... Né? Quem nunca, né? Facebook. É, isso é verdade. A gente tinha um grupo no Facebook. A história do jogo é que é uma pessoa com uma personalidade e ela tá, tipo, no meio que no fruto psicótico, ela não sabe o que que ela quer de verdade. Então, ela tem que ver qual personagem vai ganhar que é mais forte, no caso, né? E é a Rita e o Lex, que é a Rita ali no Lexotan. Os personagens do jogo. E os power-ups são de deixar o adversário mais pesado, que ele tem dificuldade de pular. E um que ele fica mais leve, inveja a gravidade. E a gente queria dizer pra... Pra Happiness que a gente também roubou o arcoíro. Desenho arcoíro. Desenho arcoíro. Desenho arcoíro. Essa é a galera ali Essas são as nossas duas personalidades Lex e a Rita Eles tem power-ups Que fazem com que o outro jogador Que na verdade é a outra personalidade dele Fique mais pesado ou mais leve Ele aqui dá power-ups Ele aqui dá power-up 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 Tchau, tchau. E na verdade ali, quem ganhou foi um e apareceu o outro porque a mente de um louco nunca sabe o que pode acontecer. Claro, a mulher sempre ganha. É isso mesmo. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti